O Play no Agro está de volta e agora com uma reportagem especial. Eu estive na Fazenda Zaroca, no sul de Minas, para mostrar os manejos de pós-colheita. O trabalho diferenciado garante mercado internacional para os cafés produzidos na fazenda. Hoje eu estou aqui com a Júlia, que é a quarta geração da Fazenda Zaroca, que está trabalhando aqui no município de Três Pontas. Conta para a gente como que começou a trajetória aqui na fazenda. Começou aqui, minha bisavó fundou a fazenda em 1980 e desde então a gente produz café. Ela foi para minha avó, que foi para o meu pai e agora eu estou aqui ajudando ele com essa produção. Café é uma atividade que gera muito trabalho? O dia todo, todos os dias do ano. Não existe descanso. Daria para ter mais colheita durante o ano? Não, não uma só. As pessoas às vezes pedem três, uma só já é mais que o suficiente. Como que é o trabalho aqui? Muito foco na qualidade? Nosso principal foco hoje é qualidade, não quantidade. Porque é muito bom seguir uma coisa de família, né? Você herdando as coisas e seguindo a tradição familiar. Os cafés daqui são exportados? Como que vocês têm feito o trabalho? O nosso café hoje, nós exportamos em média 90% da safra, mais ou menos. A gente tem muitos clientes na Europa, na Ásia, na América do Norte. Como que é essa relação, né? Você saber o que você está produzindo aqui, está chegando lá e eles vendo isso? É incrível. Eu recebi um tempo atrás um vídeo do japonês, que é cliente nosso, e a galera tomando café da Zaroca, falando café da Zaroca, aquela coisa. E você vê, poxa, do outro lado do mundo uma coisa que eu produzi aqui e está lá. As pessoas estão consumindo, é incrível. Uma das coisas mais fantásticas do café é realmente essa conexão, essa conexão de pessoas, de mundo. Mas muita gente não tem nem ideia do trabalho que está por trás desse grãozinho, né? Quando eu falava que minha família produzia café, as pessoas falavam, tipo, nossa, como é que é? É trabalhoso? Não imagina como é que é um pé de café, nunca nem viu na vida. A Zaroca é uma fazenda certificada. É. Tem muita preocupação com a sustentabilidade? Sim, muito. Eles têm muita exigência nisso, na parte de sustentabilidade, né? De não poluir, de reciclar, que é o mínimo, na verdade, que a gente tinha que fazer, né? Todo mundo. E eu vi alguns processos, vocês trabalham vários tipos de café, né? Sim. Quais são? Cereja descascada, natural? Conta um pouco dessas coisas. Nós trabalhamos com café natural mesmo, que é o café que vem da lavoura, já vai direto para o terreiro, não lavamos nada. Nós temos o café natural lavado, que a gente separa um café que boia, que é uma qualidade pior. Temos o cereja descascada e tem aquele café de varreção, aquele café pior, que fica no pior da safra. E depois desse cereja descascada, nós também podemos fazê-lo fermentado, que é um outro processo. E todos esses cafés têm um mercado diferente? Cada um tem um mercado diferente. E aí você começa a trabalhar e fazer aquilo que o teu cliente está querendo? É, a gente trabalha em cima da demanda. No caso, esse ano, a gente ainda não fez nenhum cereja descascado, porque nós não temos uma demanda para ele ainda. Provavelmente faremos agora, quando engrenar mais na colheita. A gente viu ali que você está investindo muito em tecnologia, os processos de secador estático junto com terreiro. Como que funciona isso? Isso é para aumentar a qualidade? Como é que é? A gente comprou priorizando qualidade, porque ele aquece o café, não mexe no café, então ele fica lá parado, recebendo aquele ar quente, secando internamente. E não é tão agressivo com o grão igual um secador vertical. O grão sobe e desce, sobe e desce nesse processo de secagem, ele agride muito o grão. Então, para você não ter essa perda de qualidade do grão, o secador estático é a melhor opção. E aí você faz algum manejo antes? Por exemplo, você bota no terreiro antes ou não? Você já vai direto para a caixa? Não, aqui nós preferimos colocar no terreiro pelo menos dois, três dias antes, um tempo, porque se você coloca direto na caixa, ele acaba virando um pé de moleque. Ele vira uma pedrinha e depois, para tirar da caixa, é um processo bem mais complicado. Se você dá uma enxugada nele antes no terreiro, ele já fica um processo bem mais facilitado na caixa. E para quem não conhece, o processo de secagem é uma etapa muito importante para poder garantir a qualidade desse grão para quem está tomando o café na xícara. Então, todos os processos que são executados no terreiro exigem realmente muito cuidado do produtor. Quando você vende um café especial, um café de alta qualidade, eles exigem uma peneira 16 acima. O peneira 16 acima é só aquele grão bom mesmo. Então, ele já tira muito defeito, um grão mais graúdo costuma beber melhor. Então, é um processo que você tem que passar para vender, não tem jeito. E acaba que quem tem esse tipo de máquina, esse tipo de maquinário, é só cooperativa, exportador. E aqui, para a gente facilitar, para poder mandar para pequeno concurso, uns lotes menores, não tão grandes, a gente comprou maquinário para isso agora também. E aí, ela vai fazer essa separação. E por que essa tomada de decisão de ter esse equipamento na fazenda? No nosso caso, aqui na fazenda, foram dois motivos. O primeiro, que a gente vende muito café, bica 16 acima, e acaba que alguns lotes, fica caro mandar para a cooperativa, enfim, fazer esse tipo de manejo. Outra coisa, que a gente tinha, nosso café aqui, é muito bom. Então, às vezes, a gente tem compromisso de entrega com 15% de defeitos e acabamos entregando com 4%. Então, a gente consegue fazer esse manejo na fazenda para... De fazer a liga. De fazer a liga. Nós mesmos mandamos já o café, entregamos o que o cliente pediu, mas fazemos uma liga para a gente também não tomar prejuízo. E agora eu quero saber um pouco da tua vida, porque na verdade você é arquiteta. Sou, sou arquiteta. E como que foi vir para cá, sendo arquiteta? A arquitetura te ajuda aqui? Olha, eu enxergo as coisas muito diferentes, e às vezes diferentes até do meu pai, que é engenheiro, também não é agrônomo. Mas ajuda sim, porque eu acredito que o meu curso de arquitetura me ajudou muito para a vida mesmo, no quesito de organização, de saber lidar com o prazo. Para mim, como arquiteto, enxergar as coisas como serão encaixadas é muito mais fácil. Gente, isso é visão de futuro do produtor de hoje, porque a gente já tem novas gerações cada vez mais entrando nas propriedades e palma da mão, né? É, tudo você quer aqui no celular. E hoje muitas coisas eu já tenho na palma da minha mão aqui no relação da lavoura, mas muitas ainda não. Como que é assim para você trabalhar junto com o seu pai? É algo desafiador ou é algo que vocês já conseguiram construir e está caminhando super bem? Olha, eu entrei aqui meio de paraquedas, né? Foi uma decisão meio de um dia para o outro, gostei demais. Mas a minha relação com o meu pai é muito boa, eu não tenho problemas com isso. Às vezes a gente briga, bate um pouco de frente, porque o nosso temperamento é muito parecido. Mas, no geral, a gente se dá muito bem, a gente concorda com tudo, é muito satisfatório sim trabalhar junto. E o trabalho, ele começa quando? E acaba quando? O trabalho começa antes de você plantar e só acaba na xícara do dono. Esse manejo aqui que você faz é de terreiro suspenso. Como que é? É, você... esse aqui no caso, nós lavamos esse café, nós demos uma pré-enxugada no terreiro, ele ficou um dia no terreiro comum, convencional, e veio para o terreno suspenso. O terreiro suspenso tem maior ventilação no café, porque não só em cima, mas embaixo o vento está correndo sem parar. Então, acaba que ele tem uma secagem mais homogênea, uma secagem mais tranquila, e ele não atinge altíssimas temperaturas, igual às vezes pode acontecer em um terreiro convencional, no dia de muito sol. Então, aqui você faz uma opção, por exemplo, do micro lote, para trabalhar lotes com bastante qualidade? Exato. A gente tem capacidade, nesses terreiros suspensos que nós temos, para em torno de 8 a 10 sacos. E aqui, qual foi a variedade que veio para cá? Aqui foi o burbom amarelo. E o que você espera atingir? O nosso burbom amarelo tem uma pontuação média bem alta, esse aqui eu estou esperando atingir pelo menos 87. Já é café de concurso aí. Já. E está tudo fechado assim? Porque nós temos previsão de chuva agora, e café secando não é bom pegar chuva, na verdade é horrível. Vocês não têm ideia do movimento que está aqui na fazenda, porque está todo mundo mexendo no terreiro, juntando, fazendo leira para poder tampar, para a chuva não atrapalhar, né? Exato. A chuva é sempre... a gente sempre reza para chover, às vezes reza para não chover, São Pedro nunca entende o que a gente quer, né? Não, mas nesse ano, por acaso, eu estou rezando para chover independente da época, porque depois dessa seca que nós passamos, pode chover à vontade, independente do dia. Você vai ter perda de produção aqui? Vamos, vamos sim. O que você espera? A nossa expectativa, a princípio, é 30%. É muita coisa, viu gente? 30% de uma produção era o lucro, né? Era o lucro, exato. Agora já tem que pensar na próxima safra. Por isso que eu quero chuva. Então vem a chuva aí para nós. Então, esse trabalho você faz com muita dedicação, com muito carinho, com respeito? Sim, eu acho que o principal é o respeito, né? Se você não tiver principal respeito com a mãe natureza, você não consegue o que você precisa. Então, gente, vocês acabaram de acompanhar mais um exemplo de uma produtora que dedica para poder conseguir o mais alto nível da qualidade, com sustentabilidade, com respeito ao meio ambiente, com respeito aos funcionários que estão aqui trabalhando e carregando com ela uma tradição que vai sendo passada de geração em geração. Até a próxima. Tchau. O Play no Agro fica por aqui. Todas as reportagens desta edição você encontra também nas minhas redes sociais, arroba Luisa Nogueira TV. Lembrando que Luisa é com S. Te espero na semana que vem. Até mais. Tchau. Tchau.